Olá, seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais Procure por Feta e você encontra o nosso canal Nesse vídeo aqui, eu fiz um update Que eu tinha o Linux Mint 20.3 Eu atualizei para o 21.1 para o Vera Então vou te mostrar como é que foi a atualização Eu estou usando aqui o Linux Mint Mate No ambiente, no tema Zorin95 Aqui no canal tem um vídeo Procure aqui Zorin95 Que mostra como instalar esse tema aqui No Linux Mint serve no Cinnamon, no XFCE Acho que no Gnome serve também Procure aqui também, deixa eu ver se eu tenho aqui Timeshift, que eu vou falar sobre ele Vamos ver se tem o Timeshift Ah, não tenho, mas eu tinha feito um vídeo desse Não sei se eu tirei Bom, então vamos lá, vou te mostrar como é que foi Eu procurei aqui no meu histórico Então, how to upgrade to Linux Mint 21.1 Então está aqui, ó As informações, ó Primeiro eu tive que atualizar Eu tinha o 20.2 Eu atualizei para o 20.3 Senão vai direto para ele, ó Então deixa eu me ver aqui Parece que tem um site aqui que tem as informações dele, ó Vou procurar onde é que está a página dele aqui do site Eu encontrei essa página aqui Upgrade to 21 And 21.1 A partir do 20.3 Então aqui ele diz que você tem que primeiro Atualizar para o 20.3 Você não vai do Linux Depois você vai para o 21 Depois você vai para o 21.1 Então Está aqui, ó Você não pode ir direto Então eu fiz o seguinte Aqui nas atualizações, ó Aparece um menuzinho aqui embaixo, ó Atualizar Do 20.2 para o 20.3 Foi o que eu fiz, ó Aparece esse menu aqui, ó Aparece aqui, ó Aparece um menuzinho aqui Pois bem Depois que eu fiz esse upgrade para o 20.3 Eu atualizei para o 21 Então deixa eu achar a página aqui, ó O histórico How to upgrade Linux Mint Do 20.2 Do 21.1 Do 21 É essa página aqui, ó Do 20.2 Do 21 Então você abre um terminal Você faz um APT Update Depois que eu mudei para o 20.3 Aí você instala o Mint Upgrade E sudo Mint Upgrade Ele vai te dando instruções aqui, ó Upgrade para o 21 Primeiro você faz para o 21 Depois que você faz atualização Você remove o Mint Upgrade Demorou duas horas ele fez pelo terminal Todos os programas ficaram aqui Mas ele excluiu o Guardião do Banco do Brasil E o Grub Customizer Que eu instalei de novo E ele me fez fazer aqui, ó Chega num ponto Deixa eu ver aqui Ele me fez usar o Timeshift Que é esse aplicativo aqui, ó Timeshift Eu achei que tinha um vídeo dele Mas eu acho que eu não postei, não Authenticard Eu fiz, ó Linux Mint 20.3, ó Ontem às 9h25 Eu deixei desativado Porque ele fica lento Às vezes você entra e está Criando backups automáticos Que eu salvo em outra pasta Eu pus aqui, inclusive Aqui é bem difícil Você cria um backup do sistema atual Você tem as configurações aqui Para você escolher aqui O que você faz, tal É bem simples esse aplicativo E eu criei na pasta Home Então está aqui Sistema de arquivos Deixa eu ver aqui Sistema de arquivos Home Ó Criei aqui o Timeshift, ó Pus até, ó Sobre o Timeshift aqui Que é do 20.3 Ó Então eu tenho a imagem do 20.3 E eu tenho também a imagem aqui No outro HD, ó Do 20.2 Ela está aqui, ó 20.2 Eu tenho do MAT Da pasta Home Separada E tenho aqui também Do Sistema Porque isso aqui me salvou Uma vez que eu fui instalar Uma distro aqui Você põe em 10 minutos Como estava com todos os programas instalados Você não precisa instalar tudo aqui É O aplicativo que eu usei Eu vou fazer um vídeo sobre ele, ó É o Clonezilla Tem até as três últimas versões aqui O Clonezilla 1.8 2.21 Fiz pelo Acho que eu fiz pelo 2.21 Que eu crio as imagens Eu vou ter que fazer uma imagem desse aqui agora Do 21.1 Na hora que eu gravar o vídeo Vai ser um vídeo longo Então está aqui, ó Relembrando os passos Eu fui primeiro do 20.2 para o 20.3 Por aqui, ó Tem um menuzinho aqui embaixo Depois eu instalei do 20.3 Para o 21 Demorou duas horas Através desse aplicativo dele aqui Que você instala nessa página aqui, ó Como isso How to upgrade do Linux 21 Depois do 21 Para o 21.1 É o mesmo sistema Você vem aqui Ele aparece aqui embaixo, ó Atualizar Essa demora 10 minutos O que demorou mesmo Até para supor um comentário Que deu certinho Está tudo funcionando aqui, ó Ficou perfeito agora no meu computador Quando eu tinha instalado direto Ele deu erro No 21 Na instalação Mas eu fiz o pendrive de novo Mas como eu tinha a imagem Um dia eu tive que recuperar Eu estava usando o 20.2 Fica aí a dica para você E o próximo vídeo Eu vou fazer a criação da imagem Desse aqui, ó É bem rápido É bem rápido Em 10 minutos você grava a imagem E em 10 minutos você põe de volta Do jeitinho que tal Mesmo formatando o HD Criando outro número Na partição Dividindo Eu dividi o HD de novo Então vou salvar a gravação aqui Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra no próximo vídeo Ao sånaры E aí